Música Deixa no jeito uma cerveja geladinha De garrafa ou de latinha Chame a turma da vizinha Avisa lá que eu vou O meu carrão vai voando pela estrada Vai rasando a madrugada Avisa logo a mulherada que é pra lá que eu vou Conheça o bruxo na picanha maturada Chameada, baseada pra jogar uma pelada Avisa lá que eu vou Reducionado, coração tá de bandeja Tomo pinga com cerveja Ouvindo moda sertaneja E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha, mulherada Tá na minha e é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma do limão pra matar a solidão E é pra lá que eu vou Tchau, 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 tchau